Oi pessoal, tudo bem? Sou eu de novo, Mário Negrão, neurologista, psicoterapeuta, conversando com vocês sobre como que você pode tomar posse do seu cérebro e assim ser uma pessoa mais feliz, porque você se conhece melhor e tem um controle melhor sobre si e sobre o que acontece em torno de si. Hoje nós vamos falar sobre um tema triste, chama-se depressão. Qual que é a diferença entre depressão e tristeza? Vocês sabem? Às vezes até um profissional experiente tem dificuldade, porque a linha entre depressão e tristeza é muito tênue, como a linha entre luto e depressão é muito tênue. Eu diria o seguinte, para começar, a depressão acontece quando a razão que desencadeou essa tristeza toda ficou menos importante do que os seus sentimentos e suas reações. Ou seja, como a gente já falou sobre a ansiedade, a gente pode dizer que a depressão é aquilo que acontece quando o problema foi embora e você ainda está mal. Na ansiedade o problema foi embora e você ainda está ansioso. E agora o problema foi embora e você ainda está mal. Ou o problema nunca existiu, porque você também pode se deprimir por coisas imaginárias. Como é que você sabe que você está deprimido? Olha, a depressão tem muitos sintomas, nós vamos falar sobre eles agora. Para você dizer que você está deprimido, você tem que ter pelo menos cinco desses, senão você não está deprimido. Se você tiver mais do que cinco, é até bom consultar um profissional. Mas se for menos do que cinco, só fique atento. Quer ver? Primeiro, o seu humor. Humor significa a disposição que você tem para alegria, ou a distância que você está entre felicidade e tristeza. Algumas pessoas estão muito longe da felicidade e você pode dizer isso que elas estão hipotímicas, estão com humor baixo. Isso quer dizer que você se pega triste, sem saber porquê, às vezes dá vontade de chorar. São as pessoas que choram com o comercial de margarina, você se emociona facilmente com as coisas, você fica muito irritado, você fica muito reativo, ninguém pode falar com você. O seu humor fica péssimo. Quando isso acontece habitualmente, ou seja, em sete dias da semana, cinco dias e na maior parte do dia, você pode dizer que você está com hipotimia, o teu humor está baixo. Mas isso não é o suficiente para depressão. O segundo sintoma é muito importante. Ele chama-se anedonia. Gente, nós nascemos para ser felizes. Eu não consigo imaginar nenhuma outra razão para estar viva a não ser essa. Ninguém vai me convencer que vale a pena viver se você não for viver de uma maneira feliz. Anedonia é a incapacidade de você encontrar felicidade e satisfação nas coisas. Você está anedônico quando você vai comer uma comida deliciosa e você achou que é mais ou menos. Ou o sujeito que acabou de comprar o carro e não quer nem passear nele. Ele estacionou na porta de casa ou na garagem e vai olhar depois. Ou a pessoa que escuta uma música linda, escuta uma coisa emocionante e não consegue chorar e se emocionar. A anedonia é uma coisa terrível, porque a anedonia significa que você perdeu a capacidade de sintonizar-se com o lado feliz do universo, com o lado bom do universo. Isso não é porque você está doido, não. É porque você está deprimido. Está faltando serotonina para você. Está faltando alguns circuitos cerebrais teus funcionarem corretamente. O terceiro, a dinamia. A dinamia é aquilo que você maldosamente podia chamar de preguiça, não é? Mas a dinamia é uma preguiça patológica. A dinamia significa que você tem vontade de levantar da manhã, mas não consegue. A dinamia significa que você vai no mercado e compra uma mão e volta exausto. A dinamia é quando você tem um dia normal de trabalho e acha que você foi achatado pelos acontecimentos do dia. Então, a dinamia significa baixo nível de energia. A depressão é um chupacabra de energia. Ela tira toda a sua energia. É um vampiro emocional. Você fica fraco e exaurido por muito pouco. E lembre-se, não é sua culpa. Você está deprimido. Terceiro sintoma. O terceiro sintoma é a insônia. A maior parte das pessoas com depressão, elas têm insônia. Elas têm problemas de dormir. Ou elas têm problemas para adormecer, ou acordam várias vezes durante a noite, ou aquela coisa terrível, que é a insônia tardiva, que você acorda às três ou quatro horas da manhã e não consegue dormir mais. Se isso acontece de vez em quando, você é humano. Você não vai querer dormir toda a noite também. Larga de ser guloso. Mas se você está notando que toda a noite, habitualmente, enjoadamente, isso está acontecendo, e você está com humor baixo, e está com a dinamia, e está com a anedonia, então essa insônia está se compondo já no quadro de depressão. O próximo sintoma, sensação de culpa, inutilidade. O deprimido acha que ele faz aquele mecanismo que a gente falou uns tempos atrás da personalização. Ele acha que ele é culpado de tudo o que acontece. Ele acha que ele é um estorvo na vida, que ele só está aqui para atrapalhar, que a melhor coisa é que ele fosse embora, que as pessoas seriam mais felizes. É aquela pessoa que chega ao ponto e fala assim, olha, eu te amo tanto que eu acho melhor eu ir embora, porque eu sei que eu só estou te fazendo infeliz. É claro que a outra pessoa vai dizer o contrário. Isso é uma visão distorcida que você tem de si mesmo. É um pensamento negativo, que é o próximo sintoma. Pensamentos negativos significa que você negativiza tudo o que acontece. Pode ser pela relativização. Como é que você está? Mais ou menos. Essa comida foi boa? Acho que sim. Você quer carne ou peixe? escolhe você. A relativização faz com que você perde a capacidade de dar importância para aquilo, um assunto para o outro. Você não sabe mais o que é importante. Você não sabe mais se você quer peixe ou carne. A depressão é danada para fazer isso contigo. Ela tira de você a capacidade de colocar intensidade e relevância naquelas coisas que acontecem no seu dia a dia. O próximo sintoma. O próximo sintoma é talvez um dos mais perigosos da depressão. São as alterações cognitivas. O deprimido tem três coisas terríveis. A memória fica uma peneira. Tudo passa por você. Você não consegue gravar nada. Às vezes você está no meio de uma conversa e esquece até o que você estava falando. Ou você está dirigindo o carro para algum lugar e no meio do caminho você não sabe mais para onde é que você está indo. Você esqueceu o que você está fazendo. Eu já fui deprimido na minha vida. E eu sei o que é. Você entre a sua cama e a geladeira, na metade do caminho, não tem a menor ideia de por que você está indo para a cozinha. Você esqueceu que estava com sede. Gente, é verdade. Isso acontece mesmo com as pessoas. Quando a depressão é muito grave, você perde essa capacidade de memória. A segunda alteração cognitiva importante é uma alteração grande na atenção. A pessoa deprimida é desatenta. O foco de atenção é muito frágil, que a gente chama de extratibilidade. Alguém botou a televisão um pouquinho mais alta ou uma moto apareceu roncando na rua debaixo da tua janela. Aquilo já desconcentrou você completamente. E a terceira alteração cognitiva é quando você perde a capacidade de executar seus atos, fazer planos e de conseguir alcançar seus objetivos de uma maneira racional. Ou seja, você perde uma coisa chamada função executiva. A última é terrível. A última é a ideação suicida, que felizmente não dá em todos os deprimidos. Mas cuidado, não confunda anedonia com ideação suicida. Se você diz, ah, eu não sei mais por que eu estou vivo, eu estou cansado de viver, eu não sei se vale a pena. Isso não é ideação suicida, muitas vezes. Isso é anedonia. Ideação suicida é uma coisa muito perigosa e isso tem que ser avaliado com o profissional. Felizmente, não acontece na maior parte das vezes. Gente, isso é um quadro muito sintético do que a gente chama de depressão. E como a gente podia distinguir de tristeza? Pessoas tristes não têm tudo isso. Elas vão ter um ou dois sintomas. Então, depressão e tristeza são coisas diferentes, podem ser medidas e se você perceber que você tem mais do que cinco desses sintomas, procure um profissional ou alguém que vai te ajudar mesmo, porque você pode ficar bom se você quiser. Tchau, gente. Até a próxima conversa. Espero não ter deprimido vocês demais. Tchau, gente.